Quem passa por aqui e registra a sua pergunta é o Lucas Perdigão, DDD51. Ele pergunta, Tato, como você maneja o risco? Como você sabe não ser impulsivo demais para atropelar a dúvida, mas também não enrolar e perder a oportunidade? Olha, Lucas, ótima pergunta. Na verdade, assim, pegando o gancho do Paulo Lema, o risco é um processo de aprendizado, né? E então, como eu estou há muito tempo em termos de risco de bolsa, fazendo isso, já é uma coisa um pouco automática, né? Então, o que eu sei é que pode-se tomar risco, eu não tenho medo do risco, eu não tenho medo do mercado em si, mas sabendo, como eu acabei de citar, inclusive, que eu já até quebrei no mercado sem ter um manejo de risco, que as coisas podem dar errado. Então, assim, eu sei que eu não posso ficar parado, então me posiciono de uma maneira que eu tenho que tomar o risco, mas sabendo como é que eu vou fazer caso dê errado, né? Então, é muito da disciplina que a gente sempre conversa, depende da sua posição. Se eu comprei 5%, 10% de um papel, é mais tranquilo. Agora, se eu comprei 50% da minha carteira, eu tenho que estar com a lupa nele ali, para pegar o ponto gráfico com o Sanita ali, na hora que perder os prumos, eu saio fora. E aquilo que você fala é que eu dou muito valor e respeito desde o começo desse projeto aqui, nas primeiras participações, o Tato já apoiou isso aqui na mesa, que é, se errar, não ter apego, parar rápido, reduzir os danos do erro, e se acertar, saber surfar a onda. Porque é isso também, quer dizer, você está assumindo um risco. Se a coisa vem contra você, a correnteza se inverte, é você ter humildade e desapego à tese, estopar e mudar rápido o eixo ali, né? Para não se afogar. É, isso é o aprendizado, porque no começo é muito difícil você largar uma posição perdedora, principalmente. Você tem que assumir o seu erro, né? Você tem que olhar e falar, putz, tudo que eu pensei aqui deu errado. Pois é. E não se culpar por isso, e saber que sim, a vida de um investidor, as coisas, não é que será que vai dar errado, elas vão dar errado, muitas vezes. A questão é se você vai ter agilidade para... A questão é se você vai saber lidar bem com isso, porque o que vai errar é fato, os melhores traders do mundo erram demais. Você mesmo falou, né, que se você fizer uma fotografia do ano, o que sustenta o ano de um trader, de um investidor que está mais atento ao curto prazo, são muito mais dois ou três meses de belas sacadas, do que a consistência anual, né? A média anual, não tem. O pessoal fica muito, ai, estou perdendo há três, quatro meses. Eu falo, então vamos no quinto, ou no sexto, ou no décimo, tenta recuperar, a gente não sabe quando vai recuperar, porque a ansiedade para recuperar é muito ruim também. Tem que ficar de olho lá, o sniper apareceu, tem que dar na testa. Às 10h51. Olha, dá na testa dele, rapaz. Está vendo? É do papel, do investimento. E aí, gostou desse conteúdo? Olha, de segunda a sexta, das oito e meia ao meio-dia, tem muito mais ao vivo, aqui no YouTube do TC. Eu te espero no Expresso da Manhã. Até lá.